Olá amigos, tudo bem? Bom gente, mais uma vaca nossa que pariu, né? Graças a Deus, tá parindo uma atrás da outra E a gente vai mostrar aqui a bezerrinha A caratinga é a quem seca o ubre, né? Acabando de mamar o bezerro E a bezerrinha faz o esgotamento do ubre, beleza? Bom, a gente tá aqui A vaca que pariu Mas talvez a gente vai ter que colocar a peia Porque ela tá agredindo a bezerra, né? A bezerra conseguiu mamar um peito ainda Sem ela tacar o pé Mas infelizmente aí ela tá agressiva Tá aqui o bezerrinho, o bezerro macho Tá aqui no chão E a gente vai ver se dá um jeito ali Pra poder, ela poder mamar, beleza? Ela pariu agora de manhã Tá na sombra A gente vai colocar a mão nela aqui Pra ver se ela se interter E a bezerra mama A bezerra tá aqui mamando, ó Seca no ubre dela É uma vaquinha Uma novelha de primeira cria Que nunca viu corda Aí dá um pouco de trabalho, né? O ubre tá cheio A bezerra tá Tá ruim de pegar ali Muito cheio Muito cheio Não tá conseguindo pegar, tá vendo? Tá muito cheio Pariu a hora de manhã A bezerra não tá aqui no chão Ela não tem muito ciúme Não é agressiva Tem delas que é agressiva Mas ela não é muito agressiva, não A bezerrinha aqui é esperta Tá conseguindo mamar por trás Mas ela Ovilha de primeira cria Não é fácil, né? Essa aqui é a nossa bezerra Que seca O ubre Nas vacas que vão parindo, né? Ela tá tentando pegar esse peitinho aí Curto Mas não tá conseguindo O bezerra já grande O peitinho muito pequeno E inflamado também Aí acaba que a vaca Agredindo, né? Ela tá de olho aqui No bezerro dela Que tá aqui Do lado A gente deu pra mamar o bezerrinho Não pode dar muito leite Porque é entorchica, né? Ele mamou Pela manhã Que é o primeiro leite que mama Que é o Coloste, né? E aí ela tá pelejando Pra pegar esse peito aí E não tá conseguindo Agora conseguiu pegar Olha a barriga dela Ela tá com a barriga cheia Que ela já Secou de uma aqui Vou mostrar pra vocês A outra que pariu aqui Ela já secou de uma Aqui Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Pra vocês aqui Vamos aqui Curral simples de vara Trinta cabeças de gado Aqui a gente já A gente completou Graças a Deus, viu? Trinta cabeças de gado Tá aqui a outra Que ela já secou O ubre Essa não Tem de unha ali, ó Aqui a caixa Tá enchendo E essa aqui, ó Pariu de fêmea Tá, pega aí ainda E aquela Garrota ali Já secou o ubre dela A Garrota que nós temos aqui Pra secar o ubre das vacas Quando dá cria Uma beleza Uma benção Vou mostrar aqui pra vocês Novamente ela Se ela conseguiu lá Ela tá aqui Terminando de Secar tudo aí, né? Boa Tá na sombra E a filmagem fica ruim A filmagem fica ruim Na sombra, né? Mas ela tem É boazinha no leite, viu? Vai ter que esgotar Um bocado de li Até esse bezerro Dá venção ao leite Demora um pouco E ó a barriga da A barriga da bezerra aqui, ó Duas vacas Pra secar o O ubre, né? Boa Tá tacando o pé E o outro gado Tá aqui do outro lado Comendo folha de De ruazeiro aqui, ó Aqui tá do outro lado Aqui Comendo folha de ruazeiro Já tá quase secando aí Tem um peito aqui Desse lado aqui Que Que não secou, viu? Ela tá aqui agora Mamando o último peito Secou o ubre Mas a barrigona Ficou uma barrigona grande, viu? Secou o ubre De duas Uma pariu de macho E a outra Pariu de fêmea, né? Essa aqui Pariu de macho, né? Precisou nem piar Ela deixou De uns coisinhos Mas acabou deixando E aí E aí tá o bezerrinho aí Ela não é muito Ciumenta não Ela não avança O bezerro aqui Já encheu a barriga Que tá estourando Tchau, tchau, tchau Bom, gente, tá aqui as vacas As últimas que pariram As últimas que pariram, né? Olha aqui Aqui a bezerra Bezerra fêmea Tá com o biga ainda E aqui foi a outra Também que pariu Essa aqui é mansinha Nunca viu corda Mansinha e boa de leite Um pouco de ciúme do bezerro Essa aqui também é boa de leite Também É mais ridosa essa vaca É mais agressiva Ela é uma bezerra linda Pra ser ausento Por conta com ciúme Dos bezerros, né? Os bezerros pra longe Por conta do Ciúme, né?